Quem nunca teve receio de estar sendo atacado e não saber que está sendo atacado? Em muitas empresas pessoas com má intenção atuam como bons funcionários, mas na verdade são agentes maliciosos. Pensando nisso, desenvolvemos algumas armadilhas para atacantes. Chamamos de serviços fake. Mas por padrão, estes serviços não vêm instalados e por isso precisa realizar a instalação. Com o comando kfm para o projeto fake, execute o comando install. Aguarde alguns segundos e pronto. Para ejemplificar, vamos utilizar um Kali Linux para realizar um port scan na rede. Para isso com o comando nmap vamos mapear todas as máquinas na rede, que só temos duas, a Kali e a máquina-alvo. Isso pode demorar alguns segundos. Pronto, veja o port scan retornou dados de portas abertas, inclusive uma porta chamada SSH. Vamos até a máquina-alvo ver se foi detectado o port scan. Veja que temos alertas, quando o nmap é executado ele tenta acessar várias portas na máquina-alvo, e muitas delas estão fechadas. Veja, temos 94 tentativas de acesso. Com certeza temos a execução de um port scan na rede. Uma das portas abertas é a porta 22, e ainda com um serviço SSH. Agora vamos executar uma tentativa de entrar neste serviço, digamos que sei qual o usuário e qual a senha. Este seria o pior dos casos. Comando SSH com o usuário e o IP do alvo. Aceite o certificado e comece a testar senhas, vou até usar uma senha correta. Na máquina-alvo, podemos ver as tentativas de acesso aos serviços fake, principalmente o serviço SSH. Repare que até os dados usados aparecem. Vamos ver aonde ficam os serviços fake. No sistema de arquivos. Em OPT. Em K-Fishmonger. Projetos. Fake. Sub-di-sub-rotinas. A medida que o projeto for crescendo, várias rotinas vão aparecer neste diretório. A princípio temos apenas a rotina port scan e SSH homologadas. As demais estão em desenvolvimento, e por isso precisamos de ajuda. Você pode desenvolver estas sub-rotinas e enviar para a equipe, que irá colocar no repositório oficial após avaliar a segurança.